Salve da Saiyajin, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui do seu canal preferido da internet e se inteira. Eu trouxe aqui pra vocês um vídeo com 5 personagens que eram bons em Tenkaichi 3, mas que foram nerfados ou ficaram ruins em Sparking Zero. Hoje então é dia de trazer o contrário, dessa vez separei 5 personagens lá no Tenkaichi 3 que eram ou ruins ou bem mais ou menos, mas que de alguma forma, de algum modo ficaram muito quebrados, melhorados e alguns deles até absurdamente estourados em Sparking Zero. Meu mano, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então por favor, deixa aqui o seu like, tá? E se for novo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Belezinha aqui então, rapaziada, pra começar a nossa lista temos ele, o Rikun. E se você é um cara mais antenado em Sparking Zero, tá aí por dentro do online e tudo mais, sabe que tem muita gente utilizando esse personagem porque na batalha PD ele é bastante útil pelo fato de que ele consome poucos slots e também porque ele tá bem quebrado no jogo. Bom, aqui em questão de combo, galera, pelo que eu tava percebendo, lá no Sparking Zero, o combo dele não mudou, tá? Aparentemente é o mesmo combo. E detalhe, o Rikun, ele é um personagem do tipo tanque, ele vai vir com 4 barras de vida. Claro, ele na forma base não é duro, né? Então você vai tá recebendo dano aí, né? Bonitinho. Então, tipo, ele não é duro. Porém, aqui no TK3 você vai ter de suporte o Falso Coragem com o LV2, preste bastante atenção nisso. E vamos ter aqui também a pose de luta no LV2 também. Então ele vai ter aqui o Full Power no LV2 e deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Deixa eu só ver aqui. Ó, aí também não, né, Cell? Aí também não, né, mano? É, ele fica duro. Ele fica duro no Full Power. Só que uma coisa que você tem que perceber, que eu vou explicar melhor já já, é que ficar duro no Sparking Zero não é exatamente a mesma coisa, ó. Então você vê que ele fica duro aí. Ele fica tipo o Broly, tá? Em Full Power o Rikun fica tipo o Broly. Só que como esse Cell, ele já é o Cell na penúltima forma, ou melhor, na última forma dele, ele já vai tá, tipo, aplicando dano, né? Estunando os seus combos. Então, assim, o combo aqui é bom. O combo do Rikun é bom, ele tem caixa de 3. Porém, ele é muito lento. O maior problema dele aqui nesse jogo é que ele é muito lento. E também os seus especiais não são dos melhores, né? Como vocês estão vendo aí, os especiais bem buchas e ele vai ter aí, né, uma mais barra de HP. Mas tirando isso, aqui no Tenkaige 3 ele tá muito longe de pelo menos aparecer num tier B de melhores personagens. Já aqui no Sparking Zero a coisa muda um pouco de figura. Porque, perceba, o Rikun, ele vai ter aqui os mesmos suportes. Porém, a gente vai ter o Falso Coragem no LV1. E detalhe, esse Falso Coragem, tu simplesmente ativa na hora que tu quiser, sem interrupções. E tu vai ficar, tipo, duro. Duraço mesmo. Vai ficar duraço aí, sem receber combo, sem se estunar por um período de tempo muito bonzinho até. Porém, o seu Full Power, ele foi nerfado para o LV3, né? Antes era LV2 e agora é LV3. Porém, eu vou dar um desconto porque o Falso Coragem foi de LV2 para LV1. Isso é muito quebrado. Então, o Rikun, ele ficou mais quebrado aqui. Principalmente por ter um Falso Coragem no LV1 que não pode ser interrompido. E vocês sabem que subir nível nesse jogo é muito fácil. E também porque aqui no Sparking Zero ele ficou mais rápido, cara. Ele tá combando bem melhor. E o combo é exatamente o mesmo, mano. Então, sei lá, tu jogava com o Rikun no Tenkaish 3, de alguma forma, sei lá. Ou tu viu que o combo dele aqui é bom. Porque realmente é bom, mano. Ele vai ter Boost Break, Costa Break. Para ficar mais completo, ainda só faltou o chutinho alto, né? Apesar de que boneco tanque, muito raramente tem isso, né? Mas assim, mano, ele tá muito rápido aqui para combar. Tá muito bom. E o Full Power dele, cara, deixa ele duro. Você nem pensa em ativar o Full Power ali. Você pode só carregar o seu Ki. E ele em Full Power, galera, ele fica duro até contra a Fusão. Sim, até contra a Fusão, contra a Godita, contra o próprio Broly, contra o Gokumigachi. Se tiver em Full Power, ele não sente os primeiros golpes. Isso é muito quebrado, mano. Então, o Rikun ficou poderosíssimo aqui no Sparking Zero. O nosso próximo personagem aqui, então, é o Android 19. E, sinceramente, cara, um dos piores bonecos. Um dos piores personagens de Tenkaish 3, de verdade. Até hoje, mano, usando em luta mesmo, assim, jogando sério. Eu só vi o Luke usando essa merda de Tenkaish 3, de verdade. Que personagem ruim. É lento, não tem nada de especial, além de... Sei lá, acho que vai ter um Falsicorage. É Falsicorage LV2, Pump Up no LV1, né? O Pump Up é para você dar mais dano de combo. Inclusive, eu acho que ele é o único Android, se for um dos únicos, que tem Pump Up no LV1. Porque o Pump Up, geralmente, é de LV2. Então, ao menos isso. Mas, cara, ele é muito ruim, velho. Ele é muito lento. Olha isso aí, velho. Ele vai poder estar subindo a energia pela mão. Ele absorve a energia também pelas mães. Mas é só isso, cara. Nada de especial. Vai ter um ataque especial de... De energia padrão. E um golpe de Rush. E nenhum deles dá sequer uma barra de dano, né? Então, tipo assim... Muito podre, velho. Muito podre. Então, nada a declarar. Já aqui no Sparking Zero, a coisa muda um pouco de figura. Porque, vamos lá. O medidor de nível dele é, no máximo, LV4. Tá? Só sobe até aqui. Porém, esse mundo... Eu não sei o que aconteceu com o desenvolvedor. Mas ele achou que seria muito pertinente. Seria muito legal se tu começasse a luta com esse cebozo. Ele já no LV2. Sim, é um dos... Praticamente o único personagem do jogo que tu começa a luta com o medidor de nível já aumentado. Cara, isso não existe. Nem tem Kaichi 3. Enfim, então tu começa a luta com esse cara já no LV2. E como se não fosse o bastante, esse mundo aqui, esse corno manso da pior espécie, ele já vem com um falso coragem no LV1. Ou seja, a luta começa, tu já faz isso aqui, ó. Sim, a luta começa, tu já faz isso aqui, tu fica duro. Tu já fica duro, não tem o que fazer. Aí tu fica duro nas costas do adversário. E tu consegue sugar vida e sugar energia também. Então, tipo, tu fica um tanque. Tu fica, sabe, sem stunar. Fica duraço aí com esse falso coragem LV1. Que detalhe, é... É ininterrupto, é assim que fala. Não dá pra tu interromper essa bomba, ó. Tu simplesmente farma LV1 e já faz isso aqui. Aí tu fica sugando vida do teu oponente. É quebrado pra caramba. E vai ter também aqui essa elevação. Que no caso, bufa os atributos de combo, né. Enfim, mano. O boneco tá mó chato. Ele continua meio lento, né. Mas para os padrões de Sparking Zero mesmo, os bonecos lentos ainda não são, tipo, muito lentos. Igual no Tenkaichi 3. Aqui já tem um balanceamento melhor em relação à velocidade de ataque, de combo. Então, até nisso, ele melhorou. Em relação aos ataques especiais, continua a mesma coisa, né. Vai ter poderzinho bucha. Vai ter um rushzinho meia boca também. Só que lá no Tenkaichi 3, o rush era com LV2, né. Aquele não rush é com LV2. Aquele rush é com LV3, eu acho, né. LV3 e buff. E faz o buff com LV4. O ultimate também permanece no mesmo, tá. Que é o ultimate de sugar a vida. É, o rush agora dá mais de uma barra de dano. Buffaram o Android bucha. Ah, sim. Outra coisa que eu esqueci de comentar sobre o Android corno é que no Tenkaichi 3, quando tu usa o X pra sugar energia e HP, aqui no jogo antigo, tu só consegue sugar uma barra de Ki. No Sparking Zero, tu consegue sugar duas barras de Ki. E Ki, nesse jogo, é algo muito roubado. Então, não precisa nem comentar. Muito bem, o nosso próximo personagem aqui, talvez eu acabe sendo até um pouco criticado por alguns de vocês, porque eu sei que muita gente gosta do Tapio, muita gente acha o Tapio muito roubado. E, de fato, o Tapio, ele é bastante roubado, principalmente por ter esse ataque aqui, que é um ataque, digamos que, indefensável, né. Então, tipo, tu tá de perto ali, mesmo que tu aplique o menos um pra dar TP da primeira peixeirada, tu vai acabar tomando as próximas. Então, muito roubado. Além de que, também, ele vai ter aqui, né, esse especial, essa bola azul, com apenas duas barras de Ki, o que também é muito bom. Porém, é nos seus suportes que o Tapio se destaca, porque ele simplesmente, ao meu ver, tem os dois melhores suportes do jogo todo. O Tapio é, tipo assim, o personagem perfeito quando o assunto é técnicas de apoio. Ele e aquele céu ali. Na verdade, o céu na forma antes daquela. Então, ele vai ter aqui a nossa flautinha, a flauta do herói, ou seja, vai ter uma barreira, um Explosive Wave, um negócio aí pra se proteger. Muito bom, gasta apenas um nível e, detalhe, o Tapio só sobe até a LV4 também. E ele vai ter também, meus amigos, sim, After Imagem. E, detalhe, After Imagem tem caixão, você consegue usar até três vezes seguidas, né. E o After Imagem, pra quem não tá lembrado, é um TP automático de graça. Isso aí, ó. Um TP automático 0800. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, TP de graça, TP de graça, com a LV2. Isso é muito quebrado, mano. Isso é simplesmente muito quebrado. Porém, aí acaba o Tapio, né. O Tapio é bom, o Tapio é bom. Mas aí, mas aí acabou. Porque o problema do Tapio é que ele é lento pra caramba. Sim, ele é muito lento. E ele só tem dois combos. O mano só tem dois combos. Ele só vai ter Bush, Brake e Ventinho. Só isso que ele tem. Bush, Brake e Ventinho. E aí, acabou o Tapio. Acabou o Tapio. Então, ele é muito bom em especiais, ele é muito bom em suportes. Porém, ele é lento pra caramba. Lento pra combate, gente. Porque pra voar, né. O que ele tem é que você tem duas velocidades. Você tem a velocidade de voo e tem a velocidade de combo. Então, assim, pra voar ele até que é rápido, ó. Ele é rápido pra se movimentar. Porém, pra combar, mano, é essa tristeza aí que vocês estão vendo. E, sabe, é lento. Só tem dois combos. Então, o Tapio é ruim aqui por isso. Bom, nós já sabemos que nem tudo pode ser perfeito na vida. Então, é isso. O Tapio, ele tem um nefzinho aqui no Sparking Zero. Que, no caso, é a sua flautinha agora sendo feita no LV2. Porém, a gente sabe que todos os Explosive Wave, tudo, tudo em Sparking Zero foi subido pro LV2 quando o assunto é Explosive Wave e barreiras de defesa. Muito bem. Vamos ter também aqui o After Imagem no LV2. Porém, você só consegue fazer um por vez. Então, você tem que gastar um pra poder usar o próximo. No entanto, aqui começam todas as apelações do Tapioca. Porque ele permanece com aquele especialzinho lá quebrado, que eu já falei, né? Ele permanece com suas lapadas aí, que é um ataque muito bom. Também permanece com aquela bola lá que ele fazia antes, deixa eu ver. É, só que ela também foi um pouco nerfada, porque agora ela é feita com 3 barras de Ki. Enfim, agora é aqui onde o Tapioca se destaca. Porque ele também só consome 4 níveis de PD lá pra Batalha Online. E ele também está com combos excelentes, velho. Agora o Tapioca, além de Bush Break, ele vai ter Costa Break. Continua com o Ventinho também. E mais, agora tem até chutinho alto, mano. Inclusive, esse chutinho alto ele é muito massa, porque ele gira com a espada, né? Olha que da hora, mano. Enfim, o Tapioca ficou muito bom aqui no Sparking Zero. Porque ele tinha tudo o que ele já tinha lá no Tenkaich 3. E aumentaram algo ótimo nele, que no caso é velocidade pra combar. Olha que coisa boa como Deus é bom, né, mano? Olha que personagem bom de jogar agora. Olha como ele ficou quebradinho, mano. Ficou uma delícia de jogar de Tapioca agora. Mas, enfim, vamos pro próximo. Muito bem, ainda falando em homens, rapazes com belas espadas. Temos ele aqui, o nosso queridíssimo Trunks da Espada. Aqui no Tenkaich 3 ele vai sofrer das mesmas coisas que o Tapioca. A diferença é que, pelo menos, ele tem mais combos, né? Ele vai ter ventinho, bucho break e chutinho alto. E detalhe, ele tem o chutinho alto no primeiro quadrado. Coisa que, pra mim, é, sabe, a melhor coisa que tem quando o assunto é combo, mano. Chutinho alto no primeiro quadrado. Isso é uma delicinha. Muito bem. O detalhe aqui é o seguinte. O Trunks da Espada vai ter o Full Power. Inclusive, é o mesmo Full Power do Godita. O mesmo Full Power do Yantia. E ele vai ter também aqui o nosso After Image, com o LV2 também. E ele vai estar podendo fazer até três vezes também. Então, assim, After Image, Full Power, ele tá excelente, tá? E vai ter também até um combo bom de especiais, né? Vai ter esse especial aqui que eu simplesmente adoro. Gosto muito desse especial. E ele vai ter também, né, esse outro especial aqui. Que só é mais útil de perto. Se consumisse duas barras de ki, seria ótimo. Mas, consome as três, né? Muito bem. Agora, onde é que esse Trunks falha? Ele falha, hein, né? Ser mais rápido, mano. Ele tem até uma velocidade legal no voo. Porém, pra combar, ele é muito lento, mano. Eu acho ele muito lento pra combar. Então, isso acaba prejudicando um pouco ele, entendeu? Não é que ele é ruim. Eu acho que dessa lista aqui. Dessa lista aqui no Tenkaichi 3, ele é o melhor. Dos cinco que eu tô mostrando aqui. Eu acho que no jogo aqui, ele é o melhor desses cinco que estão aqui na lista. Porém, no Sparking Zero, ele fica melhor. Agora, meu chapa, agora o homem aqui no Sparking Zero ficou Inspired, mano. Olha só, os mesmos combos, tá? Inclusive, os mesmos combos, os mesmos botões. E ele vai ter Bush Break, chutinho alto e o famoso ventinho também, né? Então, em relação a combo, ele tá exatamente o que ele é lá no Tenkaichi 3. Ainda com o seu After Image boladão, né? E o Full Power também, o LV3, com os mesmos buffs, inclusive. Cara, ele tá igual o que ele era lá no Tenkaichi 3. Até os especiais, ó. Inclusive, esse especial ficou muito lindo, velho. Olha que especial, puta. Olha que especial da hora, mano. Olha que especial badara, velho. Esse especial é uma lindeza, é uma maravilha, né, mano? É uma delicinha. Olha que especial gostoso, meu nobre. Mas, enfim, ele vai tá melhorando pelo fato de ter combos melhores, né? Assim, combos mais rápidos. E a velocidade do Sparking Zero, ela, digamos que foi balanceada pra todo mundo. Então, tudo que esse Trunks precisava, ao meu ver, lá no Tenkaichi 3 pra ficar mais, assim, mais meta, era só ficar mais rápido e aquele ataque de bolinha de kick que ele faz ser com duas barras de nível. Se fosse isso, perfeito. Melhor Trunks do jogo. Mas, enfim, vamos agora pro nosso último personagem da lista, que com certeza vai acabar te surpreendendo. E pra finalizar aqui a nossa lista, rapaziada, eu lhes trago ele. O homem, o careca lustroso primordial, o brabo, o próprio professor do Mestre Jiraiya, o grande Mestre Kami. E aqui ele já começa porque ele é aquele típico personagem que não sabe voar. Não sabe voar, fica dando assim uns pulinhos pra cima. Então, assim, ele é ruim, é lento também, é bem lentinho aí, ó. Bem lento. E pra combar, mano, assim... Pra combar, até vai, né? Já vi piores. Vai ter chutinho alto com um quadrado, dois quadrados. Vai ter boost break no terceiro quadrado e boost break no último quadrado. Então ele vai ter só chutinho alto e boost break. O que tá até ok. Vai ter suas duas barras de vida, o que eu acho um pecado. E vai ter aí também, se eu não me engano, o After Strike com LV2, inclusive. LV2. O cara tem After Strike com LV2. Isso é muito roubado. E vai ter também aí o Falso Coral e pego com a LV2. Então, assim, o Mestre Kami está muito bem servido quando o assunto é suportes. Porém, o combo dele tá bem medíocre, né? Só dois combos, chute alto, boost break. Não é tão rápido também. E o pior, né, cara? Ele não voa. Ele vai ter um Kamehameha. Um golpe de Rush. E o especial lá que sela, né? O especial que ele usa pra selar. O Choquinho lá. Mafuba. Enfim. Ele vai ter esses especiais aí. Então, assim... Podia melhorar bastante. E é isso que fizeram no Sparking Zero. Eu não vou nem comentar o fato de terem colocado uma skin bem melhor, né? Terem deixado o Dome bem mais no estilo aqui no Sparking Zero. E detalhe. Agora o Mestre Kami sabe voar. Quer dizer, ele voa, mas ele continua caindo. Mas pelo menos ele não fica dando aqueles pulinhos, né? Aqueles pulinhos aí lento e chato. Ele voa um pouco diferente dos outros personagens. Mas pelo menos ele já consegue se movimentar melhor que no Tenkaichi 3. Então, ponto aqui. Vai ter também aqui os mesmos combos, eu acho. Deixa eu ver. Chute alto. Chute alto também. Aí puxa o break. Ah, vai ter um ventinho agora. Colocaram o ventinho. Mas não vai ter Costa Break. Então, só adicionaram o ventinho. Então, pelo menos adicionaram. Vai permanecer aqui o seu Kami Rameha no LV3, tá? Porém, é agora em que o Mestre Kami se destaca. Porque ele recebeu aí, então, o golpe que era de Ultimate, ao que parece. Colocaram aqui no L2 para cima do Triângulo. E esse ataque é muito bom, cara. Muito roubado. Porque se você fizer de perto, teu inimigo dificilmente vai dar TP. E é um especial que não dá para segurar a bola também. Então, assim, fez de perto. Certeza que tu vai acertar, mano. É muito bom esse ataque. Dá um dano bem considerável. E, tipo, precisa de 4 barras de Ki para poder fazer, né? Mas, ainda assim, é um ataque muito bom. Então, o Falec 4 poder buffar ele, tu tem que, tipo, estar com mais 5 barras de Ki. O que é um problema. Porém, ele continua com os mesmos suportes bons lá do Tenkat 3. Ou seja, ele vai ter ali o Falso Coragem, que agora é feito com LV1, né? Ao que parece, que é o Falso Coragem. LV1 e detalhe. Sem interrupções. Você faz esse Falso Coragem aí bonitinho. E vai ter também o After Strike com LV3, né? Que é o golpe mais de remanescente. Então, diminuíram o nível de uso por o Falso Coragem. Mas, aumentaram o After Strike. Então, fica elas por elas, ao meu ver. Mas, enfim. O Master Cub ficou, assim, bem mais quebrado aqui. Então, rapaziada. Eu creio que, basicamente, seja isso. Eu espero, de verdade, que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixa aqui o seu like. E se inscreva no canal. Para não perder os próximos, tá? Comente aí, também, algum personagem que você acha que era ruim aqui. E ficou melhor depois. Deixa aí o seu uso de personagens nos comentários, tá? Vou indo nessa. Muito obrigado. Valeu, é nóis. E... Falou!